Doutor Ninja O cabra faz uma dentro do tribunal do júri Veja isso aí João Giméres O cara disse que nunca viu, quer ver? Vamos lá Prova a inocência Se você fosse um crime Se o meu sócio não soubesse Ele ia ter que ser punido também Se acha difícil? Quem? João Tribunal do júri Os advogados de defesa Eles são uns artistas Tem advogados que entram no tribunal do júri E você assiste Fica horas assistindo os caras fazendo interpretações Maravilhosas Você viu o que esse advogado fez Deu um salto mortal para provar alguma tese Que ele estava defendendo ali Em frente ao juiz, em frente à promotoria E também aos jurados Olha a história começa num fusca queimado Eu vou te contar com o João daqui a pouco Essa história aqui no Tribuna da Massa